Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que isso, hein? Ah, então tá. Já bem, eu já ia perguntar pro Dr. Rick o que tava acontecendo. Mas já que é pro André, tá valendo. Ai, caralho. Ai, caralho. Fiquei preso da maneira burra. Caralho, acelera, meu Deus! Você, Igor, tá aí? Não. Que que tá acontecendo? Não sei, cara. Ah, cara, mas pronto, agora eu tô. Tira, não tô, não. Eu tô, sei lá, eu tive que restaurar aqui. Não, eu tive que restaurar... Não, eu tenho vigésimo 21. Eu tô no... Aconteceu um bagulho doido aqui. Fiquei preso da maneira burra. Bagulho crazy? Ah, cara, esse filhão da puta bate na parte aqui. Puta merro. Caralho, ai, ai, caralho. Peguei, peguei capotante o bagulho aqui. Vim todo capotante, deu certo. Sai, doctor. Aaaaaaah! Caralho, ai, errei. Putz, de like. Passei o André. Caralho, como tu conseguiu passar alguém nessa porra desse carrinho? É exatamente isso. Tem que ser o bichão mesmo pra conseguir. Matou o bichão mesmo? Melhor bichão. Ai, caralho. Capotei. Hum, hum, hum. Ai, mas... Ai, tá legal. É escroto, tá ligado? Mas que corrida foda, moleque. Claro. Na moral, esse carrinho é escroto, mas que corrida do caralho. Sim. Ai. Ai, vamo lá, hein, vamo lá, hein, vamo lá. Ai. Ah, não, não. Eita, antes de like me fudir. Essa aqui tá pra mim, hein. Não é o que eu tinha perguntado, não. Mas tá pra mim ainda, hein. Foda-se, tu não perguntou. Tá pra mim. Tá, 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 ganhei. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, diabo. Ai, vai, diabo ruim. Ai, nossa, capotei. Puta merda. Pô, tô em décimo dezenove, já vi pior. Ó. Ai, pra você eu já vi pior. É, eu também já vi pior, entendeu? Já vi pior, é pior que eu. É, por enquanto, né, vamos ver. Não, eu acho, eu acho que... Acho que não tem como, não. É, acho que não. Ele é muito ruim mesmo, pra caralho, tá ligado? Não, não, não. Coitado. O cara é ruim, irmão, porra. É. E tu tá ligado que assim, não tem adjetivo pior que ruim. Se o Mongo te chamou de ruim, é porque ele realmente não sabe o que dizer, tá ligado? Você é muito ruim, o cara não... Caralho, tá ligado? É que só um detalhe aqui, eu falo do negócio aqui da construção da corrida. Tem uma hora que o seu carro, que o carro cai, tá ligado? E na rampa direitinho. Aham. Muito pico. É, muito pico, muito bem feito. É. Impressionante. Ah, véi. Beleza. Ah! Ai, caralho! Nossa! 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 Que loucura! Ah, tá contante. Ai, meu Deus. Pega essa minha porfila. A ideia de zone pau no cu. Nossa, o mosquito... O mosquito passou, agora não sei. Acho que não. Caralho. Olha isso aqui no modo GTA, hein? Eita. Olha o preto velho aqui, o chico limpou. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Já cheguei moralmente. Na moral, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, cara. Olha a tomada no cu, cara. Porra! Que absurdo, cara. Na moral. Não, moralmente eu completei essa porra. Caralho meu, caralho, no final o carro capotou e eu fiquei fudido Vamo lá hein, vamo lá hein, vem, vem, vem comigo, vem comigo Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro, porra Vai lá, Thug Air Coaster Vem que é luxo Caralho, nossa, caralho, já soliu do meu lado, que coisa horrorosa Que loucura É, o André tomou o kick aí, pra quem quiser saber Não que alguém se interesse Não que alguém se interesse, mas, né É mesmo, é É, primeira curva aqui, primeira curva Todo mundo, é, eita Meu irmão, já saí do carro, foda-se, vou correndo essa merda, sai Ah não, me amassaram, socorro Corre filho da puta, corre, arma de punha, fodeu Corre, agora corre, agora corre Caralho, caralho, estourou, nossa O Zeybitin simplesmente matou todo mundo Caralho, que punheta do caralho Vai, 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 não, 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 jogou flare em mim Ah, caralho, filho da puta Nossa, matei o inimigo do Iron Man Cara, tem um babaca aqui fora do carro Ah, tomei É que na moral, sinceramente, talvez correndo seja mais pouco do que andando Eita Moleque, eu vou tentar Nossa Que viagem isso aqui, vagabundo tá arrombante Vai, meu Deus Vai, 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 vai Com certeza correndo é melhor Caraca, a chuva... Ai, porra, Claudio Andréa, deixa o presentivo a tomar no seu rabo Ai, não me mataram, peguei o chão, peguei, peguei, peguei Foda-se, peguei o checkpoint lá, que é ok Legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, mato abriu Legal Mata, mata Matou todo mundo aqui Foda-se Foda-se Eu não quero nem saber, meu irmão, eu vou andando mesmo, foda-se Ah, filha da puta Eu sou o bichão mesmo, ai, levanta, vai Mas eu sou macho, porra, eu não vou... Vamos lá Vamos lá Virou parkour essa porra, foda-se Toma na cara É parkour agora Ah, não acredito Parkour? Parkour Parkour é like É moleque, na moral Pô, se eu conseguir passar isso aqui, dá pra fazer corrida toda a pé Vamo lá, vamo lá Matei de novo, ele tá bolado Eu consegui Ah, não, eu morri na queda Não, dislike Eu viro pra ele Voltou Voltou, porra Caralho Eta, eta Nossa, nossa Nossa Carne moída de vovô Merda Ah, viado Nossa, fodeu, tá uma putaria do caralho aqui na subida O cara tá fuzilando a pé, mano O foda é a segunda volta, hein O foda é a segunda volta, eu te falar Ai, caralho Em que posição, Doctor? Primeiro Ah, vai tomar no cu, Doctor Porra É, vocês não me contrataram pra isso? Ah, vai tomar no cu! Porra, só porque eu tô matando geral, aí vai como quem mata também Ai, caralho, eles me levantaram Como assim? Não entendi Não entendeu? Porra Filho da puta, ele me matando aqui, vai dar o cu Sai da frente, diabo Ah, cara Não, olha só, olha só, DJ Tem mais um pra banir DnDog Tá Filho da puta, ele vem andando aqui e para É DnDog Valeu, Holandinha, vamo lá, Holandinha Valeu, valeu Ele para a porra do carro Ai, merda, fudeu, não tá conseguindo subir Puta merda, não vai Ah, cara Não dá pra subir, cara Eu acho que na chuva aqui Não É Chuva piorou muito a situação Porque não já tá muito boa, né? Ai, caralho Nossa, esse cara é igual um rosbife Ai, caralho, estão matando pra cacete aqui Ai, caralho, já deve estar de carro, cara Que filho da puta Não, peguei agora Peguei agora É um filho da puta Aham Tô ligado, você pegou agora Peguei É por isso que ele tá em primeiro Vai, seu babaca Caralho, eu quero matar o... Ah, bugou Eita, nossa Já caí e explodiu, gente Nossa, foi igual o gotoqueiro fantasma Você tá em posição, André Vai, 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 vai Eu? É Todos, rapaz Morri, foda-se Morri, mas passei Morri, mas passei Todas as posições Rui, de lado, por trás Exatamente Vamo lá, Doc Ah, não De ladinha a gente gosta Cara, se eu te... Doc, se eu te achar, eu vou te matar bonito Se eu te achar Foda-se 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 Você vai ter que ir um pouquinho mais rápido É um babaca, né, cara É um filho da puta Vilão, pô Vai tomar no mundo todo mundo Aí eu vou passar por aqui Não, não, não me mata, não Vai cair vivo, beleza Vai, vilão Eu tô com a 12 na minha mão Não quero nem saber esse carai Não, 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 não Faz que eu me fudir Eu não quero nem saber É, filha da puta Caralho Que diabo Empolgante Filha da puta O Masuquito Larga de ser filha da puta, cara O Masuquito tá fazendo agora esse enviado Tá fora do carro, diabo ruim, cara Ah, eu também tô, mas eu tô só pra... Mas ele não tá de fora do carro tentando correr Tá fora do carro de viadagem Eu não quero matar os outros, tá Por exemplo, eu até mato os outros Que também é atrapalhante, tá ligado? Mas, porra, mas o meu objetivo é chegar lá É, eu vou matar aqui só pro segurança, entendeu? É, exatamente Matando aqui só pro segurança Agora, pô, ficar parado aqui matando é mó bronca O cara tá com a arma na mão, né Eu vou olhando pra mim Eu não vou, né Dá esse... Ah, tem um filha da puta ali, Lucas sei lá o que Mata aí Ai, filha da puta Tá O cara tá com a arma matando a galera Ó, eu matei mais um aqui Tá ligado, né É o bicho mesmo, hein Ah, agora eu vou matar Põe agora, como é que tu passa daqui? Como é que tu passou daqui, Doctor? Nossa... Não sei Não sei Vai Não me mata, Abril Ah, me matou Cara, isso aqui vai ser meio impossível de resolver, hein Vou te falar Tá meio esquisito isso aqui Tá da puta Caralho, eu tô aqui há 90 anos de falar nisso Nossa, nossa Vai só mais umzinho, vai Tá ruim isso aqui, hein, cara Meu de Deus Pra ser tu indo lá embora aí, eu consegui Que viagem Na merda Ih, não Mais uma vitória Mais uma vitória pra coleção Não, merda Merda É mesmo, é É mesmo, é Uma vitória Foi... Foi difícil, mas foi like É mesmo, é Ai, caralho, você cai tudo capotante Levanta Foi suada O vilão da Iron Man ali Ai, vovô, cuidado Foi zoada? Aaaaaaah Oh yeah, final Man, nossa Só tenta pegar esse checkpoint aqui Foi suada Foi suar Então é like Like Ai, nossa Explodi Transante Quero ver o DJ, deixa eu ver Hummm Bonito Que viadão bonito Ah, vai tomar no cu Senhor, o cara é... Estraçalhou você, coitado Deslike Precisava tanta arrogância Pra que essa violência toda Né? É muito brabo né, velho Olha, pra ele tentar apanhar Ó Que isso hein Agora vai Agora vai, meu filho Agora vai, vai, vai Vai, 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 vai... Essa ele foi bichão mesmo Semeter Levanta Caralho, sobe nessa porra dessa teda, seu velho burro do caralho Fui o meu salto ali, mas nem precisou rolar, o cara é bravo mesmo, hein Eita, caralho, escapei aqui da maneira burra Filho da puta! Caralho, eu vou restaurar nessa porra, tomar no... Quem foi? Quem foi? Ah, um tal de Adry sei lá o que, vamos de carro então nessa vez Caraca, DJ, você corre, porra Ai, caralho, cara, que viagem, cara DJ é o bichão mesmo, cara, ele corre, anda e fala Porra, mas o que? Porra, tá de brincadeira, mas o que? Tá gravo, ele ainda grava Claro que ele tá de brincadeira, quem ele é? Toma Cuidado da puta Porra, Doctor, gostei, gostei Ah, caralho, cuidado da puta Essa foi boa, essa foi boa Depois ficam falando que eu sou um cara chato Como você ainda não? Ninguém gosta de você, Doctor Ray Ah, isso é verdade, mas... Ai! Isso é engraçado um pouquinho Um pouquinho, né? Olhou de leve Ai, caralho Esse mosquito é um filho da puta, cara É mesmo, é É mesmo, é Essa daí você tem que cair ligeiro Caralho, eu acho que eu caí Eu caí, hein Ah... Você fez? Ah, dislike, hein, dislike Deslike, cara Ih, se juntou Filho da puta Nossa, cara Caralho, eu tava quase terminando Isso Eu vi Eu não me fodi aqui, cara Tô no final, tô contante pra mim aqui Porque só tem eu e mais outro maluco que já terminou